Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo com o Apari. Oi. E nós estamos no Mordemister. É, eu sou o Mordem. E eu sou a Sheifer. E tem essa menina aqui que eu vou pegar ela. Sim, então mata a gente fazendo elo. Matou? Não, ainda não. Ah, a parte de fazer é papai para mim. Ah, escapou. Ah, não. Matei. Então vamos lá, papai. Vamos ver quem vai ganhar. Que eu matei. Eu não queria jogar a faca, eu não consegui não. Ganhei. Três pessoas que vai te ver depois. Só tem três agora. É, uma menina. Vamos ver se... Se tiver duas pessoas, aí a gente vai fazer muito duelo. Logo assim que a gente foi dar vajar, tem três pessoas. Eu já vi, essa aqui eu nunca vi não. Eu já vi. Eu já vi. É a da mansão, né? É a da mansão, vamos... E nessa, fácil? A da dois? Vai. Aham, aquela é a mansão. Quem é essa menina venha também? Hum, vamos ver quem é o Mordem. Se tem três pessoas, vai compitar. Que a menina chegar perto de você. Ai, não vai dar. Vamos ver quem é o Mordem. Meu Deus, meu demora, papai. Ok, eu saque em uma inocente. Essa menina é Mordem, sai. Corre, você é o quê? Hã? Sou xerife. Matei! Enganou, né? Tá certo, isso aí. Vem, vem. Não pode pegar a arma do papai. Ah, me matou. Eu te matei nela. Aham, não. E papai, tem gente que esqueceu de dar o like pra ajudar a gente. Então, eu vou contar até três de vocês que deixar, hein? Um, dois, três. Deixa o like. Você escolheu o mapa de novo? Aham. Se essa menina sair do jogo, é porque vai ter nós dois pra fazer. Daqui a pouco vai entrar mais gente. Aham, e vai ficar com o pipado. Ah, esse não. Vamos ver esse do meio agora. Se a gente... Se eu ser lindo, você vai perceber que a xerife vai tirar em mim. Aí é a outra menina. Eu não gosto de ser mole, não. Porque sempre o xerife mata. Ó, vem aqui na árvore. Socorro! Eu vou entrar bem aqui dentro. Ah. Eu nem sei. É só... Eu vou me esconder. Eu também. Então deve ser a menina. Pai, eu tenho um lugar secreto aqui. É porque... É pra saber quem é o Mother. É? Sim, quer que eu te ajue pra te mostrar? Ah não, eu quero não. Senão você às vezes é mole e ele me pega. Não, eu sou inocente. Ah, tá bom. Morri. Tem um raio-x. Cadê a menina? Não sei. Você não quer falar. Entra mais uma pessoa. Ih, tem mais gente. Ah não. Tem mais gente. Ah, menina! Ah, eu podia guardar cachorro na arma, mas não deu. Pai? Como é se ela me matasse? Ah, ela só tá esperando, papai. Que menina esperta? Papai! Meu Deus. Tá te esperando. Tá, eu sei, papai. Eu tô vendo aqui ela me espenhando. Ah, não! Então quando eu jogo faca e aí ela vem... Ah, tá de bobeira, né? Jogo, né? Tá me espenhando. Ah! Por favor! Ai, papai, isso é muito... Ai, papai! Eu não quero morrer. Eu só tô esperando e ela tá vendo. Eu esperar. Ela tá onde? Me esperando na parede? Não, ela tá indo. Eu acho que você tá no corredor. Ela tá indo no corredor. Porque eu tenho raio-x. Ela tá presa lá dentro, né? Aham. Eu tô comprando aqui arma. Ah, mas não pensa de arma. Não bato mais de arma. Eu quero ficar com essa faca minha. Tá onde ela? Sei que ela tá aqui. Vou esperar, papai. O meu tempo é acabado do raio-x. Se ela me matar bem aqui no esgoto, sei a como que vai ser. Então, acho que tá ela. Ih, não dá pra mais usar o raio-x. Ih, papai, tem quatro pessoas. Aham. Chegou mais gente. É, mas depois vou ativar 6 de novo. Tá onde essa menina? Meu Deus, tá devendo no servidor. Ah, papai, me fala onde que tá essa menina. Pra acabar com ela. Ai! Achou? Eu tô comprando aqui o negócio na outra banha. Ah! Matei. Ah, me matou! Ai, ela tá usando o hack de novo. Dá nada. 5. É, mas dá chance pra eu ser moda também. Ah, não. Eu não quero mais ser moda, papai. Nossa, eu quero ser inocente. Isso aí, gente. Se eu ser moda de novo, eu não vou gostar mais. Porque esse jogo ama eu. Vamos lá, escolheu o mapa. Se der tempo. É. Ah, não deu. A menina escolheu. Qual que ela escolheu? Será que escolheu os difíceis pra gente não conseguir? Não sei, papai. Eu não quero ser mais moda. Ai, você é inocente. Eu não aguento. Ai, você é inocente. Amém. Eu não gosto mais de ser moda, não. Nossa, porque o jogo, ele gostou eu duas vezes de ser moda. Quem é o moda? Quem é? Você aí. Ué, eu não escutei quem é o moda? Ih, mateu o xerife. Quem é? Hã? Moda. Sou eu. Ah, pai, deixa eu pegar. Ah, mãe. Não. Nossa, ela tava. Só falta aquela menina que sabe de tudo, né? Ela tá onde? Ela tá bem escondidinha lá no quarto atrás dessas caixas. Ô, não. Não consigo ver direito. Ela tá, papai. Vai lá matar ela. É no quarto aí. Depois a gente tá na outra porta. Aí vai na caixa. Ah, tô vendo. Não. Não, meu Deus, papai. É ali em cima. Aí o quarto. Então, a mãe vai nessa porta. Não. Não, meu Deus. Vai lá na porta. É outra porta que tá aberta, papai. Não, papai. Não, não é ali. Não, papai. É a minha porta. Vai lá na porta. Vai te mostrar. Não, meu Deus. Calma aí, filho. Você não sabe. Vai acabar o tempo. Ah, não vai saber qual é. Então, vai acabar o tempo. Vai ir pra aquele quarto. Tô indo. Esse quarto daí. Ela saiu, né? Não, tá indo. Aí depois a gente tá pra outra porta. Meu Deus, minha. Ali, outra porta. Ah, tá. Ali. Mata, papai. Mata, mata, mata. Ah, que gigibou. Nossa, ela sabe. Nossa, ela vai ficar. Ela sabe o papai de tudo. Ah, pegou a arma já. Pegou. Espera aí. É bem aí na parede. Ela vai dar a volta. Não vai não. Ela tá aí. Ela tá indo aí. Ih, tá com medo. Vai, vai, vai. Ela tá vindo? Ela deu a volta? Não. Ela tá vindo aqui? Não, ainda tá lá no negócio, te espenhando. Agora ela tá indo. Aqui? Não, parece a esquerda. Eu acho que você tá. Ah. Acabou o tempo. Vai daí, celular. Meu Deus. Ai. Ah. Vai, cuidado. Não. E eu fui aí pra perto de você. Pessoal, não tão jogando. Eles não gostam de ser modernista, não. Tá quatro pessoas só. Mas eu não gosto de ser modernista, não. Ai, sai de minha cabeça. Toma essa, então. Ah. Ah. Sai. Eu sou um sorvete. Ah, então você não tá mais flutuando na minha cabeça. Tá, não? Ah. Você tá voando. Você tá voando. Você tá voando. Eu sou mais essa, né, né, Nani? Sim. O vídeo não fica longo, né? Sim. Vamos lá. Vamos ver. Eu não quero ser modernista. Inocente. Ih. O que foi? Você é modernista? Tá fazendo ir. E por quê? Essa menina aqui é estranha. Qual? Aquela que sabe estudo? Ah lá, me matou já. Já me matou, tá doido? Ai, é ela! Aqui está o vídeo do outro. Pai, me salva, papai. Ela tá dando a volta e não quer morrer. E a outra tá lá parada, lá dentro do esgoto. Sei, eu vou levar pra ela. Ai, mas eu não quero que morrer. Vai, leva ela lá pra perto da menina de esgoto lá. Ela deu a volta. Tá tacando faca em você. Te pegou. Peguei. Ah, o meu solo tava travado. Ah, sempre esse solo fica travado. Então, pessoal. Vamos encerrar. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. E... Tchau, pessoal. E esse sorvete gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.